Aqui tem, aqui tem Linda de Viver, aqui tem já um monte de dica para você, namorado, porque hoje as meninas estão arrasando e todos os looks, todos os detalhes são para você poder pensar no seu presente já de dia dos namorados. Você, mulher, já vai pedindo e você, homem, já vai prestando atenção, porque aqui na Linda de Viver tem para todos os tamanhos e todos os gostos, não é, Fabiana? Aliás, a Fabiana hoje arrasou, adorei tudo. Ah, obrigada, Malvina. Tem sim, tem para todos os gostos, tem para todos os namorados, venham agradar suas namoradas, porque vocês com certeza vão achar aqui o presente que ela vai amar. Gente, vai amar mesmo, olha, tem hoje, eu, por exemplo, estou usando essa malha, como chama? É um Max Cardigan de lã e ele remete a temas étnicos, está bem em alta. Me conta, que modelo é esse? Que saia de couro é essa linda? Então, hoje a Monique estava vestindo uma saia de couro bordada, é muito bonita. Além de ser bordado, bordado ainda em matelassé. Então, é muito bonito, vai usar bastante no inverno. E tem o colete, que também é com temas étnicos, o colete também é de lã. E colocamos essa camiseta num tom mais alaranjado, para quebrar o preto e branco. Então, você pode usar uma terceira peça para destoar do preto e do branco. Fica super bonito e dá uma vida alegre ao look. Que legal, gente, é muito bonito. Daí tem os colares também, até eu coloquei um, e as meninas todas estão com colares, está voltando tudo. Todas com colares lindos, colares São Max, com pingentes grandes. Agora, essa calça jeans, com aquele detalhe dos botões na perna, que linda. Essa calça jeans é muito bacana, porque ela é versátil e ela vai atender a dois gostos. Então, como ela tem os botões na barra, você pode usar ela fechada e ela vai ficar uma calça skinny. Se você abrir, ela vira uma calça flare. Então, você tem duas em uma. E fica perfeita. E a Camila combinou com uma blusa de estampa exclusiva, com manga flare também. E um casaco lindíssimo, de pelo por dentro e chamoá por fora, que arrematou o look perfeitamente. Arrasou. Agora, arrasou também essa calça montaria, gente. Nessa cor que a gente costuma ver preto, marrom, a vinho está linda. Exatamente. Nós costumamos mais comprar as calças na linha do preto, do marrom, mas o bordô está muito em alta. Então, essa calça montaria bordô, ela é lindíssima. E dá para você fazer várias combinações. Nós combinamos com uma camiseta preta, com um detalhe em transparência. A transparência também está em alta no inverno. E colocamos para sobrepor um maxi cardigan com temas étnicos, que é lindo. Maravilhosa e agora vamos falar do dela também, né? Porque esse também que você está usando é maravilhoso e a calça que você está usando é arrasadora. Esse look, além de ser bonito, ele é muito confortável. É uma calça flare, então ela é com couro na frente e malha atrás. Então, a sua mobilidade continua boa, não fica te prendendo, é muito confortável. A camiseta é uma camiseta de viscose regata com os bordados. E esse maxi cardigan que ele abre e tem as cores, o preto e o branco, é bem bonito. Quer ficar linda de viver? Namorado, namorada, pede linda de viver. Fala todos os seus endereços do Instagram, do Facebook e o da loja. Então, eu também queria falar para todas as lindas que nós temos a linha de plus size da linda de viver. É uma novidade, então as lindas mais especiais venham, que vão sair daqui muito bem vestidas também. Então, a linda de viver fica na rua Santa Isabel, número 133. Nosso telefone é 4970 1504. O Facebook é linda de viver e o Instagram linda de viver moda. Todos os dias com uma novidade, um look novo para você. E no blog Dicas de Moda, de Beleza, do Sapato, qual cor combinar. Então, o nosso blog está muito bacana também. Podem acessar. Vem para cá? Aqui tem. E vamos chamar as meninas para ver se aqui tem? Vamos lá, as lindas, olha. Gente, para terminar o nosso Aqui Tem com toda a equipe linda de viver. Então, meninas, vem para cá que aqui tem? Aqui tem. Aqui tem.